Senhor Odisseu, dando seguimento aos vídeos aí, o produto só já está totalmente embalado, bem aí empacotado, não tem perigo de quebra, extravia ou dano, tá? E vai ser levado agora para os correios, assim que tiver posto dos correios lá, nós vamos receber o código de registramento e repassando para o senhor, tá certo? No mais aí, obrigado pela compra mais uma vez, tenhas um bom dia.